Fala galera, bem-vindos ao Mundo Nerd, bem-vindos a mais uma série no canal, vamos jogar com vocês o Infamous Second Son para o Playstation 4, exclusivo para o Playstation 4, então vamos aí, está passando uma historinha na tela e vamos acompanhar essa história, tá ok? Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri No outdoor, certo? Vamos lá, vamos fazer aqui, fiz já. Ok. Tem que fazer mais? Vamos lá. E é bem legal esse sistema aqui, cara. Sério mesmo, vamos lá. Vamos fazer toda essa região aqui. A gente tem que pintar. E é bem legal, cara. Eu gosto bastante de... Essas novas... Essas novas paradas, né? Que são feitas. Pronto. Acho que agora está completo, hein? Só aqui em cima. E vocês estão vendo que eu estou controlando isso aqui pelo sensor de movimento do controle do Playstation 4, cara. Então, é bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos pintar aqui também agora, essa região aqui. Vamos aí. Isso. Isso. Aí. Esse é o Delsin. Para quem está se perguntando, é o Delsin. Esse arte é um crime, então... Que droga. Dá a pensa, Delsin. Pega. Ih, rapaz. Ah, festa na casa como não. Só tenho que ir até lá, me misturar, criar um álibi. Eu sou um grande gênio do crime. Beleza, Delsin. Foge aí também. Foge aí que o bagulho está louco para você. Para o seu lado. Tudo bem. Isso vai dar certo. Opa. Ih, rapaz. Foi pego no flagra. Sou só eu, Bete. Fala sério. Quem sabe você larga o grampeador, hein? O que você faz aqui? Por que você não está na casa comunal? Ah, é... É, eu não estou no clima comish hoje à noite. Mas você está ótima. Ficou bem você. É sério. O que estava fazendo no telhado, hã? Nada. Eu só... Você estava aprontando? Vamos lá. Eu sei que você está aí. Então, pode sair aí. Ou então eu chamo a Bete e ela traz as chaves em cinco minutos. Você aprontou. Ah, fala sério. Você vai fazer o quê? Eu não tenho escolha. Ele é policial? Eu volto em cinco minutos. E se ainda estiver aqui... Valeu, Bete. Essa é a última vez. Tenho que voltar para o escritório? Parece que estão me ligando. Bom, beleza. A gente tem que sair daqui. A movimentação está bem maneira. Está bem fluida, parece. Está bem... Bem legal, parece. E parece. Bom, a gente tem que chegar ali naquele prédio ali na frente, né? Beleza. Bom, então... Eu não posso... Ai. Ai. Isso, garoto. Vamos. Ok. Eu não consigo subir aqui. Que beleza, hein? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Tá. E outra... É uma coisa... Um defeito do jogo, né? Ele não... Ele não nada, cara. Ele não sabe nadar. Mas não é um defeito muito grande assim, né? Se for para pensar. Porque ele vai ganhar poderes mais para frente. Então... Não vai fazer falta. Mas... Pô, ele poderia nadar. Nada impediria ele de nadar, né? Então aqui a gente vai fazer um parkour. Parkour! Parkour! Para chegar lá na... Na casa ali. Que nós temos que chegar. Opa. Sobe aqui, garoto. Boa. Aqui. Vamos lá. Ah... Cocô. Cocô. Ai, cocô. Vamos lá. Passamos aqui pela caverninha. Tá meio sujo essa caverna, né, cara? Mas tudo bem. Ok. Vamos aqui. Vocês estão vendo que o Delsin tem... Ele tem um molejo de um... O cara que faz parkour. Que ele... Que ele... É safo, né? Nessa parte de... Fazer parkour e tal. Então... Eu acho que no gameplay, assim... Mais pra frente, isso vai fazer diferença pra ele. Então... Vamos passar pelo meio das pedras aqui. E subir naquela... Naquela escadinha que eu vi ali de longe já. Vamos lá. Isso, garoto. Vamos lá. Passar por aqui pelo cantinho. Show. 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 Show, sai daqui. Boa. Estamos chegando. Uh. Que isso, véi. É muito... É muito do parkour esse maluco, véi. Vamos lá. Ainda bem que ele é forte, né, véi? Tem força nos braços pra fazer isso aí, véi. Magrelo desse jeito. Ele é forte. Vamos lá. Não, olha pra baixo. Não, olha pra baixo. Não, olha pra baixo. Não, olha pra baixo, Nelson. Ok? Eu olhei. Mas, peraí, firmeza, cara. Se cair aí, você só vai ser empalado. Só isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Opa. É, irmão dele, cara. O delegado é irmão dele. Ele tava pichando o outdoor com a foto do irmão dele, cara. Eita, bateu. Vixe Maria. Vixe Maria. Fugiram dois caras ali, né? Eu vou atrás daqueles dois. Você fica aqui. Isso vai explodir. Sair de perto da explosão e tal. Entendi. Bom, vamos lá. Vamos lá que o fogo tá se arrastrando pra cá. Mas tem um maluquilso aqui, ó. O que os militares estão fazendo aqui? Ajuda ele, filho. Isso. Que merda, cara. Obrigado, cara. Achei que eu ia morrer lá. Ei, você tá bem? Policial. Eita ferro. Solta ele. E coloque as mãos onde eu consiga ver. Eu não quero machucar ninguém. Eu só quero cair fora antes que ela chegue. Ele disse pra soltar ou eu atiro. Fred? Não. Eu não quero machucar ninguém. Eita. Eita. É assim que liguei os poderes. Eita. O que que está havendo comigo? Red? O que que tá acontecendo? Tem que achar o Red? Eita. Que diabos, ué. Maneiro, cara. O poder de lá é maneiro. Que diabos. O que é isso? Tá acontecendo comigo? Meu Deus. Não. Para, para, para. Opa. Segura, filho. Segura, não cai, não. O que tá acontecendo? Eita, lasqueira. Meu Deus. Faz isso parar. Red. Red, preciso de você. Eita. O que tá vendo? Red. Ok, agora sou eu que tô controlando. Vamos lá. Eita. Não. Red. Red. Você tá bem? Delce, o que foi isso? Vou tirar isso de você. Mas você... Deve tirar você daí. É. É. Ok. Ok. Só me ajuda a empurrar. Tá, mover carro. Força. Força. Isso. Boa, garoto. Não consigo parar, cara. Não consigo parar. Red, eu não consigo parar. Tudo bem. Você tá bem. Respira. Respira. Você tá bem. Você tá bem. Eu sou um deles, cara. Eu sou um deles. Não. 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 Você é meu irmão. Tá bom? Você é meu irmão. Tá. Essa coisa vai passar. Eu juro. Vamos dar um jeito. Você tá comigo? Você tá comigo? Tá. Tá. Aqui pra lá. Tem um bioterrorista. Temos que pedi-lo antes que pegue o resto da tribo. Tá bom? Certo. Preciso de você. Preciso de você agora. Ok. Tá bom? Ok. Tudo bem? Tô. Vamos. A dublagem tá bem bacana também, né, cara? A dublagem tá maneira demais. Eu não consigo mais correr mais do que isso, cara. Sinto muito. Eu não teria conseguido te resgatar se eu não tivesse... Só prometa que não vai fazer isso. Tá. Tá. Eu só... Eu não quero que você pense que o que aconteceu foi uma coisa boa. Ok? Porque não é. Delegado! Não podemos entrar! Vamos lá. O botão tá enferrado! Acho que a Betty ainda tá lá dentro. Puxa, cara. O trinco tá derretido. Trancado. Como foi que ele entrou? Acho que ele atravessou. Consegue fazer isso? Só tem um jeito de saber. Ok. Mas então por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like, seu favorito. Se inscreve no canal, caso vocês não estão se traduzindo, tá ok? Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu, falou aí. Fui. Semana que vem tem mais Infamous e Acondição, ok? Fui.